Outro tema que foi bastante falado foi o Everton, né? A gente vai escutar o Abel Ferreira falando sobre o Everton, que tem sido questionado por alguns torcedores, né? Inclusive, boa parte, tá? Boa parte da torcida já tem falado sobre o Everton, de repente, numa dessas, ficar alguns jogos no banco de reservas. Vamos escutar primeiro o Abel Ferreira, depois a gente entra nesse tema. Olha, o culpado sou eu, porque eu estou lhe a dizer para ele sair a todas e se errar, a responsabilidade é minha. E quando nós tentamos fazer upgrades à nossa forma de jogar, quando nós tentamos inovar, quando nós tentamos ser melhores, há sempre um processo de aprendizagem. E ele hoje fez exatamente aquilo que eu lhe pedi. Uma saiu, acertou, outra saiu, errou, mas é isso que eu quero que ele faça, é isso que eu quero que ele faça. Que seja um guarda-redes que utilize toda a envergadura que tem, toda a altura que tem. Não vos vou dizer nada de novo, mas vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de ouvir. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. E nós temos que ter essa vantagem. E sim, eu estou a desafiá-lo a arriscar, a sair, e aí este processo de aprendizagem, aquilo que tem que ver com a forma tática, a coragem de sair e arriscar, a responsabilidade é minha, sou eu que o estou a desafiar. É, assim, eu tinha uma leitura que para mim ficou muito claro que o Abel já detectou que o Everton vem tendo aqui algumas oscilações, e para mim foi uma maneira de proteger, porque essa questão da saída de gol não é algo novo. O Everton já fazia isso e ele fazia melhor do que hoje está fazendo. Sobre a questão de titularidade, para mim eu colocaria o Everton como titular, manteria o Everton como titular. Não sei o que vocês acham, se você acha que de repente nesse momento vale um banco para o jogador, dar uma oportunidade para o Lomba. Para quem põe o Everton? É. Eu acho que não, gente. Não, vê, isso é um debate forte na doida do Bombeiras. Não, beleza. Eu acho doideira. Por isso que eu faço que a gente... Não, eu não acho mais doideira não, cara. Eu acho que ele está sentindo legal, viu? Bom, mas eu acho que botar ele no banco não vai piorar a situação de insegurança dele? Então, mas vocês não acham que o Abel não foi muito mais para proteger do que de fato falar que, ah, não, é algo novo? Gente, ele fazia isso com tranquilidade antes. Não, é que o Abel falou outra coisa, né? O Abel falou para ele sair nas bolas levantadas ali, sendo mais agressivo na hora de sair, né? Porque o Abel até, a resposta toda ali, ele diz, né? Todo mundo só tem, não tem conseguido, com algum sentido, né? Não tem conseguido construir contra a gente, estão levantando bola aérea de tudo que é lado. Então, acho que ele, para ser mais agressivo na hora de sair. Por exemplo, nessa jogada aí, ele hesitou, né? Nessa jogada aí, ele ia sair, não saiu. Então, assim, o jogador da portuguesa até dá um desvio, mas o próprio Ricardo Martins, que estava atrás do gol, falou, né? O Patrick. O Patrick, o jogador. É. O Ricardo Martins falou, o Everton levantou a mão aqui pedindo desculpa por ter falhado e tudo. Então, assim, acho que... Mas, para mim, é maluquice, cara. Eu também acho, cara. Eu também acho. É, a gente tem que entender, cara, assim, o goleiro é uma função muito específica e que pode estar sentindo volta, um ritmo aí, uma falta de ritmo, uma falta de pegada. Mas, para mim, é maluquice questionar o Everton, assim. Então, mas, Oves, eu não sei... Porque, assim, a gente fala muito da questão psicológica agora. E acho que um exemplo que a gente precisa mencionar sempre é o Richardson. O Richardson, ele teve que ficar um tempo aí de fora, cuidar da parte psicológica para voltar em alto nível. Não sei se, no momento, ficar forçando o Everton é a melhor escolha. Eu também sou 100% o Everton do que o Lomba. Mas, ontem, eu senti o Everton muito inseguro em todos os momentos. A gente está falando sobre saída de um goleiro que foi para a Copa do Mundo. Tipo, é óbvio que ele sabe o momento que tem que sair ou não. É óbvio que ele fazia isso muito bem. Senão, não teria chegado onde chegou. E aí, chegar ao ponto do técnico ter que falar para ele que ele tem que sair e mostra a pressão psicológica que ele está sofrendo. Sobre o que eu falei, né, dos torcedores. Estou num grupo aqui com alguns provenientes e vocês podem ver, ó. Aqui, ó, a mensagem. Lê aqui. Qual que é? O Everton ou o quê? T-Rex. Everton, T-Rex. Aí o outro. O Everton, está foda, hein? Deixa eu ver. Daí depois... Não, ontem foi complicado. Ontem foi sofrido. O nome do grupo é Fora Carpini. O nome do grupo é Rames Enganador. É, imagina. Não é isso. Não, mas... O que foi? Montagenzinha do dinossauro do Toy Story. Não merece isso também. Não, mas o que eu estou falando. Isso aí é um grupo de provenientes. São caras que vão em todos os jogos. Todos os jogos fora, tá, não sei o quê. E existe esse questionamento. Eu discordo totalmente. Tanto que o pau quebrou ontem. Eu falei, pô, vocês estão ficando malucos. Vocês são loucos, blá, blá. Mas, de fato, é um momento... Dá pra colocar que é um momento de instabilidade. É, mas que faz parte também, né? Total. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho que faz parte, mas eu não sei se a melhor solução é continuar forçando. Pô, mas eu acho que a solução de tirar ele também é um... Tá, então chega legal. A gente nunca sabe do que o cara está passando, né? Então, mas eu acho que quem sabe ali é o Abel, né? Acho que se alguém sabe do que o cara está passando é o Abel. Seria loucura o... Ir pra seleção, com vacação é amanhã, né? Seria loucura o Everton? Tipo, seria algo de destaque, assim, que atrocidade o Dorivão cometeu? Eu acho que se ele estivesse vivendo a melhor fase dele, eu acho que não faria muito sentido, né? Você tem dois goleiros de uma idade ótima, que são o Alisson e o Ederson. O Alisson está machucado nesse momento. E você tem, viu, goleiros jovens pra pegar a rodagem. Eu acho que levar o... Independentemente da fase dele. Se o Everton estivesse na melhor fase, eu acho que já não teria contexto pra chamar. Acho que o ciclo ali já... É, exatamente.